O Caçador de Seres Humanos Robert Christian Hansen era um bom pai de família, marido amoroso e um membro respeitado na sociedade local de Anchorage, no Alasca. O que poucos sabiam é que Butch Baker, como ficou conhecido, tinha muitos segredos obscuros. Entre os anos de 1971 e 1983, ele sequestrou, abusou e tirou a vida de pelo menos 17 mulheres. Eu confesso, Hansen disse que gostava de caçar suas vítimas no deserto do Alasca com sua arma e faca. Em 2014, ele morreu aos 75 anos, enquanto cumpria prisão perpétua por seus crimes. Para vídeos mais completos, siga o canal Paralelo Metafórico. Até a próxima. Tchau.